Nós também tivemos um motociclista que ficou ferido em um acidente de trânsito aqui em Erechim. Olha, a colisão envolveu um carro e uma moto, não foi no cruzamento entre as ruas Frederico Ozanã e Zero Hora. Foi na manhã desta segunda-feira. O motociclista acabou ficando ferido, ele foi atendido pela equipe do SAMU e Ambulância Cidadã, sendo encaminhado para atendimento médico.